E aí meus amores, pela... Ai, nem sei toda vez A gente vai estar gravando mais esse vídeo muito bem Eu creio que vai tocar no coração de vocês Creio muito, muito menos que vai tocar no coração de vocês Em Mateus 6,6 diz assim, ó Mas tu, quando orais, entra no teu aposento e fecha tua porta Ora teu pai que está em oculto E o teu pai que vem secretamente te recompensará Quero dizer pra vocês sobre ser creto, sobre ser íntimo Sobre a diferença de quem serve e de quem é íntimo Eu fiz um vídeo, eu estou fazendo a parte 2 desse vídeo Onde eu disse sobre Marta e Maria E hoje eu quero falar sobre Pedro e João Pedro ao qual servia Jesus João ao qual era íntimo e melhor amigo de Jesus A palavra diz em Marcos 14,32 Em Lucas 22,41 Que Jesus, ele tinha o seu momento de intimidade com o próprio pai Que o próprio Jesus tinha o seu momento de intimidade com Deus E que venhamos também ter esses momentos com Deus, com Jesus A palavra diz que Jesus até suava sangue de tanto que ele orava Buscando a Deus Que venhamos ainda mais chegar a esse ponto de estar buscando a Deus incansavelmente E que possamos toda vez que fomos para a igreja, refletirmos Porque vamos sentar na mesa do pai Vamos estar indo na casa de Deus E o que estamos levando para Jesus? Será que somos aqueles convidados que só vai para comer? Que só vai para ser alimentado pela palavra de Deus Mas não leva nada Não leva um coração quebrantado Não leva uma oração antes de ir para a igreja Não leva a leitura da Bíblia antes de ir para a igreja Não leva o nome do Senhor Jesus sendo exaltado antes de ir para a igreja Ou temos sido pessoas que só vão lá para comer? Não possamos E não devemos ser assim Que possamos ainda mais Está fazendo esses momentos que eu disse De estar em secreto com Jesus E o próprio Jesus tinha secreto com Deus E uma coisa interessante Que eu sempre digo Que possamos ser ainda mais lenha Possamos ser ainda mais folhas secas para Jesus Jesus vem ainda mais ser como um fogo sobre nós Que possamos incendiar a nossa vida para poder incendiar as pessoas Não tem como uma casa pegar fogo Sendo espejada por blocos de gelo Não tem como um gelo queimar uma casa Não tem como Agora o fogo tem como queimar uma casa É a mesma forma Não tem como queimarmos Não tem como incendiarmos o coração A casa de pessoas Se não há um fogo em nós Pois uma coisa que eu falo Que eu vou fazer um vídeo sobre isso Que suicídio Não é você Não é pessoa Colocar uma corda no pescoço E pular de uma árvore Suicídio É eu É você Pegar a palavra de Deus E esconder sobre nós E não compartilharmos com a pessoa Suicídio É o evangelho não compartilhado Isso é suicídio Possamos ainda mais ter um secreto com Deus Possamos ainda mais queimar por Jesus Para você ver como era Pedro A palavra diz Em Lucas 22 32 A palavra de Deus é sempre clara Diz assim na parte B Tu quando converteres Confirma a tua irmão Só que aí no 33 Pedro falava assim Para Jesus Não Jesus Mas eu estou pronto Eu vou morrer Junto com você Aí Jesus vai e fala Não Pedro Você ainda vai me negar três vezes E tal Mas o que acontece Ele se dizia que estava pronto Mas Jesus falou assim Pedro Aquelas obras Aquilo que eu tenho para você Nunca passou na sua cabeça E ainda não está passando Sobre a sua cabeça Mas você mais para frente Vai entender Deus ele está falando assim para você hoje Aquilo que está sobre a sua mente Muitas vezes não é aquilo que Deus Ele tem para você Deus ele quer coisas grandes para você Só que você tem que tratar Jesus Como o seu melhor amigo Não tenha apenas serviço Jesus Às vezes você está num cargo Onde você é obreiro Às vezes você está num cargo Onde você é levita Só que se você não tiver intimidade com Deus Não tem como Jesus ele só revela os seus segredos Jesus ele só revela os seus segredos Para quem é íntimo Você não conta uma história Que poucas pessoas precisam saber Você não conta um segredo seu Para pessoas que você não conhece Você conta um segredo para pessoas Que são íntimas de você Pedro ele é sempre o primeiro de tudo Pode prestar atenção Quem ligou Jesus Em João 18, 17 Quem cortou a orelha de mal Em João 18, 10 Quem andou sobre as águas Em Mateus 14, 29 Pedro Sempre foi Pedro Só que Pedro Ele apenas servia Jesus Ele tratava Jesus como seu servo Só que João Ele tratava Jesus como seu melhor amigo A Bíblia diz Que era o discípulo A qual Jesus amava Mas também a palavra diz Em João 3, 16 Que Deus amou o mundo De tal maneira Deus ele amou o mundo Da mesma forma Não há diferença A Bíblia diz que não há acepção De pessoas Pelo amor de Jesus Só que Jesus tem prazer Com pessoas que são íntimas Jesus tem prazer Com pessoas que trancam a sua porta E estremece o inferno Porque o barulho Que vai estremecer o inferno É da sua porta trancada Temos que ser ainda mais verdadeiros Adoradores Não tem como Você ir na sua igreja Você rodou piguado Você virar mortal Você falar em línguas Sendo que no secreto Você não faz isso Você é um falso adorador A Bíblia diz que Os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito e em verdade E eu encaixo nessa parte Se você Rebeza Se você vira mortal Se você faz de tudo No seu secreto Você também tem que fazer Publicamente Porque não tem como Você ser publicamente Uma coisa E quando você está No mano a mano com Deus Você ser nada Não podemos Ser falsos adoradores Não sei porque eu Não tinha preparado isso Essa parte Mas você Que você está vendo Às vezes você precisa disso Como eu também Muitas vezes preciso disso Como eu estava falando Voltando agora A pedra É sempre o primeiro de tudo A palavra diz Que Quando Jesus morreu Ele estava no sepulcro As pessoas Os discípulos foram lá Alguns discípulos foram ver Jesus Você vê Pedro Ele sempre gostava De ser o primeiro Você imagina o tanto Que Pedro correu Passeu a primeira vez Jesus Só que a Bíblia diz Que houve alguém Que correu mais apreciadamente Do que Pedro Esse era João João tratava Jesus Como seu melhor amigo A palavra diz A palavra diz Em João 13 23 João 13 23 Uma parte muito interessante A qual eu gosto Que diz assim Ora Um dos discípulos A qual Jesus amava Que era Pedro Que era João Que era João Estava reclinado No peito de Jesus Eu sumo falar Que o melhor compositor Que havia naquela época Era João Por que Robert era João Se João Não era Levita As pessoas A qual ouvem As batidas Do coração de Jesus Como João ouviu Montam canções Que libertam Montam canções Que curam Montam canções Que restauram Que quebram corações Montam canções A qual fazem As pessoas Sentirem saudades De Cristo Por isso que Muitas músicas Não tem impactado Pessoas Porque compositores Não tem ouvido As batidas Do coração de Jesus Antes de compor músicas Você está entendendo O que eu estou falando Você que é compositor João Ele deitou No peito de Jesus Não era qualquer um Que deitou no peito de Jesus Era João Porque João era íntimo Por que Pedro Não deitou no peito de Jesus Por que Tomé Não deitou no peito de Jesus Por que as outras pessoas Não deitaram no peito de Jesus Só João Porque João era íntimo Porque João tratava De Jesus Como seu melhor amigo Quando Jesus estava na cruz Qual foi o discípulo Que ficou lá Vendo Jesus na cruz João Cadê os outros discípulos A Bíblia diz Que Jesus dele e Pai Fala João Curte de minha mãe Maria Olha a sinceridade Que João teve Olha a intimidade Que João teve Jesus simplesmente Falava assim João Curte de Maria Estou indo para o Pai Uma coisa interessante Que diz em João 21,17 João 21,17 Diz assim Então aquele discípulo A qual Jesus amava Olha lá Sempre diz isso João Disse a Pedro É o Senhor É o Senhor Pedro E quando Pedro E quando Pedro realmente viu Que era o Senhor Pedro pegou a sua túnica Porque ele estava sem roupa E ele foi correndo até Jesus Ele nadou até Jesus Quando eles estavam pescando Então para você ver Jesus ele havia morrido Jesus ele havia ressuscitado Jesus havia voltado Só que os discípulos Viram uma certa pessoa Passando pela praia Quando eles estavam pescando Mas ninguém reconheceu Que era Jesus Agora quem reconheceu Que era Jesus João Porque João Era Ele tratava Jesus Como seu melhor amigo E o seu melhor amigo Você reconhece de longe Jesus Ele tem prazer em revelar Os seus segredos Aqui ó Para quem é íntimo Você que está pregando Você que está lendo Você que está Você que é levita Não está tendo intimidade com Deus Não tem como Que você está pregando A sua palavra Não a palavra de Deus Porque Jesus Ele só revela Os seus segredos Para quem é íntimo Jesus Ele só deixa Ouvir as batidas Do coração dele Quem é íntimo A tal ponto de deitar No peito de Jesus Que possamos ser íntimo A esse tal ponto Que Jesus Ele vai revelar Os seus segredos Aqui ó Que é íntimo